Opa! A nova série de Game of Thrones derivada sobre os Targaryen ganhou seu primeiro trailer. Vamos falar disso aqui no Melette Perdrive. Antes da gente começar, eu quero te lembrar que já começou a pré-venda de ingressos para a CCXP Worlds 21 e também a CCXP 2022, que vai ser a maior de todos os tempos. Sabe quem garante esse direito de comprar antes e também com desconto? Quem é cliente do Santander. Quem tem um cartão Santander já garante um super desconto nesse ano e também 10% de desconto nas modalidades de ingressos da CCXP 2022, além de parcelamento em até 12 vezes sem juros. O Santander já embarcou no CCXP Verso. E você? Você quer saber mais? Aqui no link na descrição do vídeo você pode saber mais e se você apontar a câmera por QR Code que está aqui no canto da tela, você pode fazer parte também do Santa Verso e aproveitar desses benefícios da CCXP. Nessa quarta-feira, dia 6 de outubro, chega ao final a primeira temporada de What If, a série animada do MCU que está sendo exibida no Disney+. Um teaser do último episódio pergunta o que aconteceria se o Vigia quebrasse o seu juramento e interferisse na realidade. Essa é uma continuação direta do episódio anterior, em que o Ultron se torna uma ameaça para todo o multiverso e a gente vai ver aí alguns personagens que marcaram essa primeira temporada. Aqui no Omelete a gente vai fazer uma live de veredito nessa quarta-feira também para falar sobre essa primeira temporada de What If. Então já aperta o sininho aí para você ser lembrado de quando essa live entrar no ar. A atriz Bailey Bass, que em breve a gente vai poder ver aí em Avatar 2, acabou de ser escalada para viver a vampira Claudia na série de TV de entrevista com o vampiro. No filme clássico de 1994, você deve lembrar aí que a Claudia foi transformada em vampira pelo vampiro Lestay e também pelo Louie. A personagem foi vivida pela Kristen Dunst, que ganhou aí o reconhecimento do Globo de Ouro por esse papel. O Sam Reed como Lestay e também o Jacob Anderson como Louie são os protagonistas dessa série da rei de MC, que por enquanto não tem data de estreia. A Netflix e a produtora Siren Pictures divulgaram e que vão editar cenas de Round 6 para remover o telefone real que aparece no cartão lá da série e que corresponde a um telefone real aqui no nosso mundo. O fato desse cartão na série ter um número real virou uma dor de cabeça para um cidadão na Coreia do Sul que desde a estreia da série já recebeu mais de 4 mil ligações de pessoas passando trote para ele, coitado. Isso já rendeu histórias curiosas lá na Coreia do Sul, inclusive um candidato presidencial que se propôs a comprar aí por 85 mil dólares o número desse telefone para ele poder usar na sua campanha. De qualquer forma, a Netflix e a Siren já prometeram mexer digitalmente nas cenas para remover o telefone. Aqui no Omelete a gente vai fazer um vídeo no próximo sábado sobre Round 6. Se você não segue a gente, já aperta aí para seguir a gente e você saber quando vai ao ar esse vídeo. E eu não sei você, mas eu fiquei chateado que o filme do Flash foi atrás de um monte de Batman, mas não foi atrás do George Clooney para reprisar o papel do Homem-Morcego que ele fez em 1997. Em entrevista a Variety, o ator falou que não foi convidado para reprisar o seu papel no novo filme do velocista Escarlate. Abre aspas aí para as palavras do George Clooney. Quando você destrói uma franquia como eu fiz, eles tendem a te ignorar nessas horas. É uma pena que o filme do Flash não tenha tido esse senso de humor, mas vai ter sim muita piadinha no longo estrelado pelo Ezra Miller, que chega aos cinemas em novembro de 2022. E para fechar por hoje, a HBO divulgou o primeiro trailer de House of the Dragon, a nova série de Game of Thrones, uma derivada que vai contar a história da família Targaryen. O ator Matt Smith, que muita gente conhece por Doctor Who, vai fazer o Daemon Targaryen nessa trama, que se passa 200 anos antes da história da Daenerys. O elenco tem ainda nomes conhecidos, como a Olivia Cooke, o Rizzi Fanzi e também o Paddy Considine. Lá no Omelete você pode ver esse trailer completo. Mas eu quero saber de vocês aí, o que vocês acharam dessa prévia e se ficaram empolgados com esse derivado de Game of Thrones, que chega no ano que vem. Amanhã a gente tem mais Hyperdrive. Até lá!